. . . . . . . Então, eu espero que você continue com as mãos erguidas. Uma. Uma. Ok. Aqui. Lá, duas. Ok. Agora, você vai saber quem ainda continua a sentir essa dor. Então, agora você vai saber quem ainda continua a sentir essa dor. O que você ainda continua a sentir essa dor. Ok. Ok. Se você só viu, se você está a dor, a dor, a dor, a dor e a dor, a dor, a dor. E se você está a dor, a dor, a dor, a dor. Coloque as suas mãos na direção dele e diga-me, graças a Deus. Jesus. Or if you're right, lay at me. Se você está a dor, a dor. E diga-me, o que você fez com o outro, você vai fazer com o outro. E agora comece a checar, comece a checar. Se você começou a sentir que melhorou, levante as suas mãos. Você sabe que se você acredita em Jesus, Deus vive dentro de você? Literalmente, vamos lá para João, capítulo 14, versículo 17, diz o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e o conhece, mas vocês o conhecem, porque habita com vocês e estará em vocês. Você entendeu a intimidade, o relacionamento que existe? E no Antigo Testamento, o Espírito Santo ficava sobre as pessoas. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo vive dentro das pessoas. Se você é nascido de novo, o que acontece é que o Espírito Santo vem no seu coração, Ele te dá um coração novo, Ele te deixa viver novamente, e reconectando com o Pai. Como o próximo versículo diz, Eu não vou te deixar como órfãos. Isso é boa notícia. Deus tem boas notícias para nós. Você sabia que o Espírito Santo é o próprio Deus? Ele é a própria presença de Deus na Terra. Amém? Agora, cheque isso. Diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, onde o Espírito Santo se move, Ele traz liberdade. Amém? Agora, eu acredito que isso é uma das primeiras obras do Espírito Santo na vida das pessoas. Ouça isso. Mas nós todos, com uma face unenquilada, nos guardando como um espelho a glória do Senhor. Versículo 18. Ok. No versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Agora, se você ler depois o capítulo 14, o capítulo 4, você vai ver que a glória do Senhor é o mesmo que Jesus. É a imagem de Deus. Vê, Jesus é a imagem de Deus. Se você ver Jesus, você vê o Pai. Foi assim que Jesus disse. Se você me ver, você vê o Pai. Não tem diferença. Agora, ouça isso. No começo, você foi criado a imagem de Deus. Então, isso significa, quando você vê Jesus, que é a imagem de Deus, você vê a imagem que você foi criado para ser. Quando você vê Jesus, você não vê só o Deus Pai, mas você vê a humanidade completamente restaurada. Isso significa, quando a gente olha para Ele, nós o vejamos como um espelho. É como se a gente estivesse olhando um espelho. Quer dizer, quando a gente olha para Ele, nós estamos vendo a imagem de Deus. E o Espírito Santo está fazendo um trabalho, e o Espírito Santo está fazendo uma imagem enquanto a gente olha para Ele. E nos transforma igual a Ele. Vai nos transformando a sua semelhança. Amém? Amém? E isso não é de um bombeiro para um bombeiro. É de glória para um glória. E isso acontece de glória em glória. Amém? Amém? Então, vamos ver isso. Então, vamos ver isso. Se eu der um presente para alguém, Se eu disser aqui, eu quero que você faça isso. E se você usou alguma coisa que você faz agora, eu quero que você fique com isso. O que seria o que você escreva se eu vivesse aqui e disser, Ei, posso eu ter isso de volta? Seria correto? Você vai ter isso de volta? Não, eu só dei para ela. Eu já acabei de dar para ela. Foi um presente, não foi? Amém? Amém? Então, ouça isso. Romanos capítulo 5 No versículo 17 Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Cristo Jesus. Vocês ouviram isso? Justiça, retidão, é um presente. A gente não pode trabalhar para ser justo, justificado. Ele te deu isso de forma livre. E ele te deu o dom, ele te deu a capacidade para você andar em justiça. E a palavra graça no grego, é a palavra chers, que significa a divina influência no nosso coração. que é expressada através das nossas vidas. Quem vive na sua vida? O teu amigo Espírito Santo. Então, o que significa graça? É Deus em você, transformando você e refletindo ele mesmo através de você. É Deus trazendo graça e poder sobre você. Nós somos, nós transmitimos a glória. Ninguém pode ser justo através de uma justiça própria. mas Jesus morreu para nos levar de volta a esse lugar de glória. Para nos levar de volta a quem ele criou você para ser no primeiro lugar. Para levar você ao lugar onde ele criou você para ser. Quando João Batista viu Jesus, ele disse, o Filho de Deus este é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele tira e dá um presente para você, é o pecado seu? Se ele tira o pecado não é mais seu. Não é mais. O que isso significa? Ele tira e leva embora o pecado. Ele dá para você a sua justiça e ele te dá também o Espírito Santo para te dar poder para se levantar, se erguer. Amém? Isso é o Evangelho. É liberdade. O Evangelho não é um band-aid para as suas filhas. É uma vida completamente nova. Então se você vem para Jesus, quem você era antes de conhecer Jesus está morto. e a sua vida nova é completamente nova em Cristo Jesus. e quando você se encontra em Cristo Jesus você começa a caminhar com ele. Você começa a andar, a fazer e agir como ele. Ele não veio para fazer uns reparos na sua vida, na sua velha vida. ele veio para cortar o mal para você começar com tudo do zero e ele veio para te dar vida nova. Então vamos lá ver o gigante e todas as impossibilidades do caminho em que o juiz dizem eu quero que você corres 100 milhas em 2 minutos. Eu quero que você corres 100 milhas em 2 minutos. Ok. É porque eles usam milhas mas ele falou assim que gostaria que você corresse 200 milhas em alguns minutos. É uma corrida que nós não conseguimos e junto com o gigante você olharia para aquilo ali e diria não, isso eu não consigo fazer. Mas tem um troféu lá no final chamado retidão ou justiça. A forma que Deus faz isso é que ele te dá o troféu antes de você entrar na corrida. Ele diz eu quero que você corra a corrida mas eu já vou te entregar o troféu antes de você começar. Eu já te dei o troféu é seu. E você fica pensando eu quero fazer por onde merecer isso. e ele disse não eu já fiz isso por você lá na cruz. Justiça é tua e é um dom livre gratuito. E o problema não é mais o pecado nós temos então o livre acesso a Deus. Nós não podíamos ficar com esse acesso não tínhamos esse acesso por causa dos pecados e o resultado do pecado é a vergonha e aí a gente vai e se afasta de Deus porque ele é santo ele é justo mas Jesus ele fez de você justiça para que você possa se aproximar de Deus com a perfeita consciência ele falou ele falou como se fosse assim sabe a garrafa da coca-cola esse ali dentro o que está ali dentro ele quis dizer isso que não tem mais nenhuma condenação para o que está ali dentro não tem mais nenhum medo não tem mais nada consciência tranquila você pode viver a sua vida de forma santa amém agora eu quero te fazer uma pergunta então eu quero te perguntar eu quero te fazer uma pergunta o que é para você estar 200% caminhando com Deus o que é para você viver a tua vida completamente nele veja quando Jesus morreu na cruz ele não crucificou o dedinho dele mindinho ele se entregou por completo por a você completamente por causa de você isso é o nosso evangelho veja eu amo a minha esposa quando eu casei com ela eu fechei as formas para qualquer outro relacionamento eu disse eu quero que a minha vida seja com ela e eu quero viver a minha vida com ela quando você vem para Deus você entrega a sua vida por completo a ele você diz eu me recuso a viver uma vida sem você amém isso é relacionamento Jesus disse em João 17 3 e aí Jesus disse lá em João 17 isso é a vida eterna João 10 João 17 3 isso é a vida eterna que você conheça Deus e Jesus Cristo e Jesus Cristo seu filho então Jesus ele mesmo coloca a vida eterna não em qualquer situação ou dizer assim só se você for para a igreja ah se você tiver uma vida legal cristã mas ele diz conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele a gente pode viver num lugar onde a gente sabe tudo sobre Deus mas a gente não conhece e esse é o pior lugar de se estar porque Deus porque Jesus Ele quer relacionamento amém amém se você não tem um relacionamento e você esteve na sua vida toda na igreja talvez é a sua primeira vez ouvindo isso eu quero que você venha aqui se você quer conhecer Jesus de uma forma mais íntima pode vir aqui Jesus morreu na cruz Ele morreu a morte que estava proposta para Ele amém você nunca vai esquecer disso e você quer um relacionamento de verdade não vou espervam embora não vai não vai porque que nunca vai se você quer